Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de GTA United Hoje pessoal, eu quero mudar o meu visual porque eu quero fazer uns rachas aqui em vídeo com vocês, certo? Ali tem um mendigão bem loucão, tomou um estrago, não sabe onde é que está, o que ele está fazendo da vida Só está caminhando para o além Pois então, eu estou aqui no mini shopping, tenho duas opções de lojas, dentre elas a Binco e a Zip Todos nós sabemos que a Binco é uma loja um pouco mais simples, com roupas mais baratas, porém mais simples E a Zip é uma loja para quem é de grife, para quem ostenta dos doletas Então, vamos ali na Zip, a gente tem que ficar bonitão para correr, porque a gente vai dirigir um carro bom Então a gente tem que ter uma roupa a caráter Entrando na Zip aqui, eu não sei se ela tem um interior novo Para mim, é um interior igual ao do GTA San Andreas, não sei para vocês, se vocês me digam aí Vocês podem ver que a Tenente aqui está acostumada a ver as pessoas com armas na loja Eu estou aqui com uma Sniper, ela não está fazendo nada, acabei de pegar minha Mi 4 Bom, vamos lá, botar umas roupas que é o que interessa, né Vamos ver também se não tem roupas diferentes das do GTA San Andreas Vamos escolher então a opção de torso E botar uma roupa então por cima aqui, né, a parte de cima da roupa Bom, tem bastantes camisetas aqui Sky Blow Shirt Ó, pareço um cabeleireiro com isso daqui Não, não vamos ficar com isso aqui não, velho Não quero parecer um cabeleireiro ou um cara de uma penitenciária Esse daqui, ó, Blue Hoodie Vamos ver como é que é essa aqui Ó, é da Rockstar É um moletom da Rockstar, né Mas eu vi que tem a opção preta também Então eu vou colocar um preto, que eu acho que fica mais massa Vamos nem se importar com dinheiro porque, pô, a gente está com muita grana ali 65.900 dólares E eu quero fazer as corridas, pessoal, porque teve um inscrito aí que comentou Num vídeo Que cada corrida dá 8.000 dólares Então, pô, dá uma puta de uma grana, né Ó, agora colocamos aqui uma calça bege Bom, tá legal assim Eu não vou pôr nenhuma corrente porque eu não quero que o CJ pareça um funkeiro, né Nada contra os funkeiros, mas, sei lá Eu não faço muito o meu estilo Mas vamos ver esse anel aqui, ó Anel não, nossa Vamos ver esse relógio, ó Esse relógio de ouro E tá xarope Vamos comprar então esse relógio de ouro 220 dólares, tá valendo, né Uma coisa legal Eu não sei se tem óculos Será que tem óculos? Shades O que são shades? Não, não é shades Teria que ser googles, mas não tem Tem só bonés aqui, ó Mas não vou pôr boné porque boné A gente vai... A gente não precisa pôr porque a gente vai cortar o cabelo, né Cortar o cabelo O cabelo do CJ é daqueles que, tipo, cresce mais rápido que grama, tá ligado? Grama de quintal O cabelo dele aqui tá curto agora Mas a gente vai fazer uma mágica lá no cabelereiro que vai fazer ele crescer, vocês vão ver Vamos lá Vamos pegar esse carro aqui mesmo Deixa eu marcar Aqui onde tem o cabelereiro ali na frente Então é só seguir reto aqui nessa rua Que a gente chega no cabelereiro Será que é o mesmo NPC lá do Sandras? Será que a gente vai encontrar o Morgan Freeman? Lá pra cortar o nosso cabelo? Vamos descobrir agora É logo aqui do lado Ó, o exterior não é O do GTA Sandras Acho que é o do GTA Vice City Pelas cores, né Tem bastante rosa no Vice City É o GTA onde mais tem cor rosa, predominante Vamos entrar aqui Ó, velho Que interior foda Não é do GTA Sandras, hein Eu não conheço esse interior Eu acho que eles fizeram a partir do zero esse daqui Olha só que foda Ah, mas o NPC ali que faz nossos cortes não é o Morgan Tristeza, mano Vamos sentar aqui na cadeirinha Vamos ver se tem corte diferente Ó, tem uns cortes aqui coloridos Vamos ver esse vermelho aqui como é que é A gente é metaleiro agora, tá ligado? CJ do metal Green hair Ó, careca Careca com mustache Que é o bigodinho Vamos ver como é que fica Ó, parente do Hitler aí Só que sem cabelo, né Tem vários, ó Slope Vamos ver como é que é esse slope Eita Ó, é maior de um lado e menor do outro Coisa estranha, mano E tem o do Elvis, né O corte Elvis não morreu Mas que custa mil dólares Tá louco esse corte aí Ele é legal, mas é muito caro, né A gente não se importa com dinheiro Mas sei lá Deixar o CD com cara de Elvis não é legal Vamos ver esse bald on goat Goat é cabra, eu acho, né Ah não, velho, vai ter que ser esse daí Tá parecendo o Mr. White do Breaking Bad, né Ou melhor O Mr. Black Ai, velho Entendedores entenderão Ah, ficou xerope esse dia assim, hein Só faltava um óculos escuro Pra ficar mais xerope Vamos pegar esse carro aqui Se não me engano Ele é Flash Vamos pegar então aqui o The Flex E vamos ir agora lá no lugar da corrida Que é aqui na frente Bom Ó, é o Flash mesmo A gente pode vir por aqui Ó, vamos atalhar aqui Por esse estacionamento E seguir retinho Pra depois pegar aquela ponte ali na frente Bom Essa ponte aqui foi a mesma ponte que a gente pegou no último vídeo E, bah, pessoal Tô curtindo demais jogar O GTA United junto com vocês O feedback tá sendo incrível Eu sei que eu falei isso umas 500 vezes Mas eu tenho a agradecer a cada um de vocês Que estão me apoiando aí com essa série nova Muito obrigado a todos Pelo carinho, né E pelo feedback que vocês vêm me dando Eu adoro clicar F5 E ver o número de likes subindo assim Tri-rapidão E também gosto de clicar F5 E ver novos comentários, né Eu não sei se eu já disse pra vocês Mas eu acho que eu já disse Ó, aqui tem uma academia Eita, bati duas vezes mais no carro, hein Puta que pariu O cara se irritou E saiu do carro até Atropiei o tio também Bom Sempre dando o raciocínio Eu não sei se eu já falei isso pra vocês Mas se eu falei eu vou voltar a falar Uma das razões De eu ter começado a fazer vídeos, né Uma é porque Eu gostava de jogar, né E eu não queria perder nenhum momento do jogo Então eu queria gravar, né E outra é porque eu gostaria E gosto De ver os comentários da galera, sabe Ver a opinião de cada um de vocês Do vídeo que eu posto Isso é muito foda Sério mesmo Então, ó, a gente chegou Ah, não acredito, cara Não Mais uma sessão nostalgia Pessoal Esse daqui é a concessionária do GTA Vice City, velho Eu mesmo quando era pequenininho Que eu vi meu primo jogando Ele tinha essa concessionária aqui Nossa, que foda Não, vou ter que entrar aqui, pessoal Bem rapidão Antes de começar a missão Olha só que massa, velho Tem até um Buffalo aqui, ó Se a gente precisa de um carro melhor Pra fazer a corrida A gente já tem um Buffalo Nossa, velho Ah, não Tem o Hot in Racing ali, ó Que é um carro muito melhor Do que o Buffalo Olha só, velho Meu Deus do céu O que esses caras de GTA Unitron Não fizeram, cara Nossa E aqui embaixo Era a garagem do meu primo Ele tinha umas 3, 4 garagens Cheias de carro Ele guardava os carros deles aqui, né Os carros deles Os carros dele aqui Ó, tem uma garajenzinha aqui E tem uma outra aqui, ó Só que essa daqui É da Work Angels Então a gente pode vir Com alguns carros especiais Aqui como o Sultan E o Jester Pra poder modificar eles Só alguns carros, né Especiais Que dá pra modificar nessa garagem Mas tem uma outra Que dá pra modificar os demais carros E eu acho que aqui, ó É onde a gente pode começar as corridas Então fazer uma corrida aqui logo Vamos pegar uma não muito grande Nem muito pequena Vamos pegar essa daqui, ó A Border Run Vamos começar ela Ó, a gente começou com um carrinho bom já Mas olha só a Olympics do lado aqui, ó Tem um cara com Infernos Outro com um Cheetah E outro com Banshee Nem se compara com esse meu carro aqui, né Esse meu carro aqui é bem lento Se comprar o carro deles Bom, as NPCs são bem barbeiros A gente pode ver Já bateram ali na frente Olha só que legal esse bairro aqui, ó Acho que esse bairro aqui é do primeiro GTA Tem uma casa pra comprar ali Tem algumas coisas que eu não tô ligado, tá, pessoal Porque eu joguei só alguns GTAs Eu joguei só o GTA Vice City muito pouco quando eu era pequeno Tinha o quê? Uns 7 anos de idade E o GTA Liberty City Stories também joguei Esse daí eu virei, tá, mas já era um pouco mais velho Tinha lá pelos meus 10, 12 anos Os San Andreas, que eu jogo até hoje, né E os GTA V O 4 eu não joguei Porque o meu PC não roda E, sei lá, eu não tô muito afim de pegar ele pro Pro Playstation 3 Porque a medida digital Ocupa bastante espaço, né 4GB não é pouco E o meu Playstation 3 tem só 150GB Então eu tenho que escolher bem os jogos Que eu vou selecionar Pra pôr no meu HD Bom, essa corrida aqui não é muito difícil Vocês podem ver que as NPCs estão lá atrás Dá pra ver pelo radarzinho Os caras estão perdidaços E eu tô bem aqui na frente Então não há nada com o que se preocupar, né Essa corrida aqui Eita, os caras pularam direto no meu carro, ó Esses daí não queriam Não queriam continuar vivendo Esses caras não deram prazer à vida Não tinham prazer com a vida Preferiram pegar esse tirado que eu achei no meu carro Pra ter uma morte bem rápida Ó, ali um easter eggzinho, ó Uma placa da Rockstar Games North A Rockstar possui Possui diversos estúdios, né De produção de jogo Bom, eu acabei a corrida Ganhei 8 mil dólares Um inscrito tinha me avisado Sobre essa corrida aí, né Tinha falado pra mim nos comentários Pra eu fazer umas corridinhas aí Pra tá ganhando dinheiro muito bom E realmente ganhei 8 mil dólares É um dinheiro bom Daqui a pouco eu já posso comprar Um móvel pra mim, né Um imóvel Comprar uma casa Ou um apartamento Então acho que é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do GTA Uniter Esse vídeo foi bem curtinho Eu só mudei o visual aqui junto com vocês, né E fiz uma corrida Se gostaram, por favor, não esqueçam de clicar no gostei Que fica logo embaixo aqui das views, tá Ele mudou de lugar Então é só clicar ali naquele dedinho com joinha Que tu vai dar o gostei no vídeo E adicione o vídeo também aos favoritos Pra ajudar ainda mais na divulgação Dando gostei E adicionando vídeos favoritos Isso ajuda demais na divulgação Então, por favor, façam isso Assim como vocês estão fazendo nos últimos vídeos GTA Uniter E também não se esqueçam, né De se inscrever no canal aí Caso ainda não forem inscritos Pra não perderem nenhum vídeo, certo? Pra finalizar o vídeo aí com chave de ouro Eu acho que vou matar esses caras aqui dessa gangue, velho Vamos lá Vamos ficar matando um por um aqui, ó Eita Eita, meu Tem cara pra tudo quanto é lado, velho Pensei que fosse só aqueles lá Desceram alguns dos carros ali já Meu Deus do céu Tá tenso o negócio Tá tenso Tá tenso Cadê os caras? Tá vindo um aqui, ó Vamos lá Matamos alguns aqui já Tô com pouca vida Que ele tinha 12 Vamos pegar aqui o dinheiro deles E as munições que eles tinham Das suas respectivas armas, né Então é isso, ó Já brotou uma ambulância aqui do nada Roubei o carro de um deles Um Hermes, eu acho Todo tonadão Bem louco Ele não tem hidráulica Fui testar aqui Não tem hidráulica Então é isso daí Valeu, falou No próximo vídeo eu vou mostrar As lojas, tá Que eu não mostrei Nesse vídeo Eu quero fazer um vídeo só disso Só mostrando as lojas aí Uma por uma Pra ver se elas tem Algumas coisas diferentes Do GTA Sandras E ver os interiores delas, né Porque como a gente pôde ver A do Barbeiro Tinha um interior diferente E Mostrar A tão E aclamada loja Que vocês estão me pedindo Aí nos comentários Pra me mostrar Como é que ela é Eu também não sei Como é que ela é ainda Então a gente vai descobrir juntos Que é essa loja aqui, ó Com o ícone de ferramenta, né Do martelo Beleza? Então é isso daí Valeu, falou Até mais Um grande abraço Até o próximo vídeo E fui!